Olá, eu sou o Daniel da DC, chamado Widge Acker, Henrique, e fui criado por Capitão Átomo, edição 1 de março de 1907. Henrique foi criado por Chris Perrin, Terry Patterson e Pat Portoque. É uma exigência militar, exigir o cruzado do Antônio, para participar do Antônio, lembrando que a gente tem vídeo do Capitão aqui. Eu continuo o Capitão Átomo, e faço o que Adão se faz levar esses projetos, pois Adão é um fracasso, por Henrique Henrique Manguela. O pessoal, que sentiu esse projeto, então eu experimentava novamente, termina que a cita fosse maior. Por 18 anos, que Adão se foi, Henrique se casou com as cifrosa, e Adão foi para, e, Adão foi para, e, Adão foi para, e, Adão foi para os seus dois filhos. Também manipulou o Capitão Amarato, para servir aos militares, os meninos de lojas, para Adão ver suas filhos em tal de recuperar o seu partido, Adão foi para o seu partido, a Canção da Unimentense de Ceuta e o Capitão Átomo nos anos 80, isso em massa na Elid, Elid, na Atenção dos Superiores, na mesma Fogô de Sol. Para estar aqui a Capitão Amarato, quem ajudou que, ah, para o Senado, eu buscava me pegue a sujeite para ser atômico. Eu continuo o episódio de título, a Canção da Ceuta e o Capitão Átomo nos anos 80. Até me de manhã, só. Atenção, desculpa. Obrigado. Já vamos falar sobre o nosso FD2. Ele... Ele tem no nosso FD2. Ahn... Tem nova virgem. O General Wink diz que o Capitão Atomo entra na linha, pois ele é uma super arma, mas tem uma mega no topo. Enquanto o Capitão Atom diz que ele seria apenas uma boba, então o que vai ir? O General Wink diz que o Capitão Atomo vai ficar entendo, mas o que ele pode comer e beber? mas respeito a todos os que estão em conta dele. A Bodeira da Azeite tem a força humana, na unidade, resultado de resistência frágil, e ativo de suficiência militar. Ahn... Em mídia civil, para essa organização, liga de sem limites. A voz dele foi feita por lex e monstros, quem é? Ahn... Especial, que foi feita no episódio 85, com a saída da vitória. Ele viu um monstro, que ele veio para matar o supermerém. Ele apareceu e exigiu a jovem. Ahn... então ele vai ter frágil, o vídeo vai ter bastante frágil, o vídeo vai ter bastante frágil, o vídeo vai ter bastante frágil e o vídeo vai ter bastante frágil e o vídeo vai ter bastante frágil. Então é só isso. Finalmente, este lance é um vídeo, assim... vamos colocar... a gente vai ver umas pessoas em casa, e eu já estou gravando alguns vídeos.